Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal Pet Complicado e Perfeitinha. Você aí, tem um cachorrinho que também tem medo de fogos de artifício? Então, fica aqui comigo no vídeo até o final, porque eu vou te passar algumas dicas importantes pra que você proteja o seu animalzinho agora nesse final de ano. Vamos lá? Oi gente, então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma forma bem fácil, bem prática, né? Que nem aqui a Melanie, ela morre de medo de fogos de artifício. Ela abriu um barulho de fogos, ela já vem aqui perto da gente, se encosta na gente, fica procurando lugares escuros, né? Então, uma forma prática pra estar ajudando você que tem o seu animalzinho que também tem esse tipo de problema é usar uma faixa, tá? É uma faixa simples, você encontra em qualquer farmácia. Essa faixa, ela vai trazer mais segurança pro animal, ele vai se sentir mais seguro, tá bom? Então, deixa eu te explicar como que você vai colocar. Primeiro, você levanta o seu animalzinho, deixa ele assim, em pé, é que ela é meia preguiçosa. Aí, ó, você vem, você passa aqui a faixa... Peraí, meu, meu, fica quietinha. Vai, fia, fica em pé. Ó, você passa a faixa aqui, ó, de um lado. Passa do outro. É bom você colocar ela centralizada, como essa daqui ela é muito grande, você centraliza. Ó, pega de um lado, pega do outro. E aí, você passa aqui, ó. Passa aqui por baixo da barriguinha, tá? E aí, você vem e dá um nozinho aqui, assim, na lateral. Tá? Deixa eu virar ela aqui pra vocês verem. Isso. Não precisa amarrar muito forte, não, tá? Você dá um nozinho aqui, assim. Se você quiser, você pode cortar o excesso da faixa. O importante é que aqui, na frente, ela esteja se sentindo segura, tá? Porque isso já foi comprovado, tá? Inclusive por diversos veterinários. Já foi comprovado que essa questão aqui da faixa acaba ajudando bastante pra que o animal não fique totalmente se sentindo acuado, tá bom? Então, vamos pras demais dicas. E se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então, pessoal, outra dica pra poder ajudar os cães nessa questão dos fogos de artifício, você pegar, sabe aquelas bolas de algodão? Você pega as bolas de algodão e coloca um tufo mesmo no ouvido do animalzinho. Por quê? Os cães, eles têm uma audição muito boa. Eles ouvem quatro vezes mais do que nós. Então, você abafando um pouco o ouvidinho deles, eles não vão ouvir tão forte, né? O barulho e vai evitar que eles se assustem com mais facilidades, tá? Aí você pega, coloca aqui assim, só mesmo pra proteger. Faz o esquema da faixa que eu te falei, que eu te mostrei, né? Põe a faixa aqui no animalzinho também. Ah, preguiçosa. Põe a faixa aqui no animalzinho também e traz ele, se você puder ficar próximo dele, né? Se o seu animal, ele é um animal que ele tem muito medo, que ele fica muito ansioso, fique com ele, não deixa ele sozinho no ambiente, tá? No espaço lá, não largue ele sozinho. E um detalhe, mantenha as janelas fechadas e travadas, porque pode correr o risco do animal querer pular a janela, né? Então, mantenha as portas fechadas, janelas fechadas, tá bom? Vamos pra próxima dica. Você também pode preparar um suco de maracujá, um suco natural, tá? De maracujá. Caso o seu animalzinho não tenha nenhum problema de diabetes, você pode colocar um pouquinho de açúcar, pra que ele possa beber. Pelo menos assim, um dia, dois dias antes de ocorrer, né? A questão dos fogos de artifício, ofereça pro animal pra que ele vá bebendo aos poucos, tá bom? Pra que ele fique mais calmo, mais tranquilo. E colocando o tufo de algodão no ouvido e também a faixa, ele vai se sentir muito mais tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí